Muito obrigada, eu gostei desse caixinha de som, viu? Nada, nada. Nossa, caixinha legal, vai lá, leva lá. Tem garantia, né? Tem, claro que tem, tem garantia. Sim, é porque eu tenho um filho pequeno, né, que eu preciso de garantia. O quê? Que filho pequeno? Não, moça, que... Não, valeu, obrigada, tchau. Oi, moço. Oi. Então, você lembra que eu comprei a caixinha de som aquele dia, né? Sim, lembro, lembro sim. Então, tem garantia, né? Tem, claro que tem garantia. Se ela tiver a inteira, eu mando pro fornecedor, ele troca. Tá, tá, tá quase inteira, meu irmão. É que, assim, eu usei ela somente duas vezes. Duas vezes? Com duas vezes. Tá, deixa eu ver como é que ela tá aí, vamos ver como é que ela tá aí. Tá assim, moço. Nossa. Quebrou assim do nada, você acha? Do nada, você tava usando assim, quebrou assim do nada. Do nada, moço, você acha? Desmontou assim do nada. Do nada, moço, do nada. Nossa, seu filho não pegou? Não, eu não deixo as coisas perto dele, imagina. Olha só o estado, moço. E agora, você troca pra mim, né? Me dá outra. Nossa, hein, moço. Você caprichou aqui, olha isso. Não, moço, nesse caso aqui eu tenho garantia, não sei. Você fez o quê? Passou com o caminhão por cima. Você veio chutando lá da sua casa até aqui. Nossa, isso aqui eu tenho garantia, não tem nem como. Se eu mando pro fornecedor, ele bate em mim. Não, não, não. Isso aqui se perdeu. Nossa, o estado da caixinha é louca. Tchau, fui. Mas tinha que ter garantia, sim. Vocês não acham que ele tinha que ter trocado pra mim? Olha lá o estado da caixinha. Até o cachorro tá bravo com isso aí.